Axé para todo mundo, é 5 e 9 da tarde, que dia hoje? Dia hoje da 20, fazendo 25 graus, dia 28, 28 de setembro de 2022, 28 de setembro de 2022, quarta-feira, fazendo 25 graus, um grau a mais que o Luciano Graus, 24 graus, é, então, acabamos de chegar no... dentista, dentista, aqui na cidade de Oyama, está aqui o dentista aí na frente, este é o dentista que eu frequento há nada mais, nada menos, que uns 15 anos para 20 anos, hein, eu não sei como eu vim parar aqui nesse dentista, mas eu já frequento há muitos anos, e o cara é gente boa, aí agora da 20 nasceu, e agora da 20 está vindo junto, hoje conseguimos marcar a segunda, a segunda visita para fazer a limpeza apenas, que agora eles estão fazendo a limpeza em duas vezes, eu vou até fazer uma live comentando o respeito. Depois de dois meses conseguimos marcar, fui buscar o da 20, bom, para começar, saí do trampo à noite, de noite, eu trabalhei à noite, saí 10 horas, cheguei em casa 11 horas, fiz uma live, tomando café, aí fui tirar um cochilo de duas horas, quando foi três... quando foi duas horas, mais ou menos acordei, lavei uma louça, aspirei a casa, fui buscar o da 20 na escola, na creche, 4 e meia da tarde, e agora chegamos 5 e 9 aqui nós chegamos, né, e o dentista está marcado para 5 e meia, nós dois, aí eu penso que até 11 horas, até 6 horas da tarde a gente saia daqui, saindo daqui, 6 horas, a gente vai, a gente vai para casa, fica daqui a 40 minutos, vai para casa, de lá a gente pega a lua, vai lá para o Tsunomia, porque hoje é dia de treino, eu tinha marcado o treino hoje para nós, e já paguei o espaço, então a gente vai ter que ir, então é isso, vamos lá, depois eu continuo aqui. 8 e alguns trocados já, 8 horas passadas, já é quase 8 e meia, e agora já fomos na capoeira, e agora é na hora da janta, eu e da 20 comendo o udon, com tempurá, tempurá de batata doce, da 20, tempurá de batata de abóbora, bom, e é isso, aí vamos finalizar o nosso dia, foi um dia corrido, né, 20, mas muito produtivo, não deu nem tempo de gravar lá no treino, mas beleza. E é isso, então vamos comer e vamos zarpar, que é isso que é o nosso destino, sempre nas correrias da vida, mas sempre muito feliz, e hoje aconteceu uma coisa bem curiosa, a Luazinha tinha ido tirar cópia dos panfletos do evento que ela vai fazer, ela tirou o copo e estava levando lá para o café onde ela vai colocar, aí ela estava na rua, no trânsito, e quando ela olhou na frente, o carro do pai dela estava na frente do dela, do avô do Davi, estava o pai e a mãe dela indo para a autonomia, daí ela ligou para eles e acabaram indo tomar café lá na Hiroko, lá na padaria da floresta, e ficaram ali meia hora mais ou menos, e foi uma coincidência bem curiosa, né, tipo assim, difícil de acontecer, mas de boa. Aí a Luazinha falou que o avô do Davinci estava elogiando ele por causa do... por causa que o Davinci foi nesse dia na casa do avô dele, comemorar o aniversário de ambos, fizeram 78 anos, eles compraram um bolinho ali e tal, e na hora do parabéns o Davinci tocou a folhinha, parabéns para o vovô, foi uma felicidade imensa, aí o avô estava elogiando ele, e muito legal isso. E lá no dentista correu tudo bem, foi só 20 minutos de dentista mais ou menos, 5h45 a gente saiu de lá, chegamos 6h30 em casa, pegamos a lua e viemos para a autonomia, chegamos 7h30 lá, em autonomia, treinando até 8h30. E é isso. Terminando aqui o nosso dia maravilhoso, no restaurante, e lá no dentista era só limpeza, então foi tudo rapidinho, então correu tudo bem. E o Davinci, como sempre, muito comunicativo, a dentista, a menina, tem vários dentistas lá dentro, e tem o dentista-chefe, no caso, o dono da CLEAN. E a menina, a dentista que sempre cuida da 20, é uma menininha tão bonitinha, e ela adora o Davinci. Aí eu fiquei do lado, na cadeira do lado, só ouvindo ele conversando com ela, parecia que ele não estava no dentista, parecia que ele não estava no psicólogo, conversando com ela, não sei como ele conseguia conversar, e ela cuidar dos dentes dele ao mesmo tempo, era uma coisa até curiosa. E ela adora conversar com ele, toda vez que ele vai lá, ela adora, não, isso aí é muito legal, ela ficou apaixonada por ele, praticamente. E é isso aí, muita paz, muita luz a todo mundo. Hoje eu agradeço com um beijinho, mamãe, seri sempre seu bebê, de agora até quando eu crescer, te amo do fundo do coração, por isso hoje eu canto essa canção. mamãe, eu queria agradecer, por sempre me amar e proteger, seus braços são o meu maior amigo, o seu corpo está longe do perigo, mamãe, mamãe, eu não sei o que dizer, eu não sei o que seria sem você, você me deu amor, me deu carinho, e hoje eu agradeço com um beijinho, mamãe, e hoje eu agradeço com um beijinho, e hoje eu agradeço com um beijinho, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL